Olá, tudo bem? Aqui é Padre Christian Shankar e mais uma vez eu tenho enorme alegria de estar com você para mais um encontro de reflexão. Com fé venceremos. Hoje nós falaremos um pouco sobre a verdadeira religião aos olhos de São Paulo. Claro, nós podemos olhar para a nossa vivência de fé de vários ângulos, não é? Mas hoje nós queremos ir ao capítulo 12 da Carta aos Romanos, três versículos. O versículo 9, o 12 e o 14. Paulo está nos propondo e mostrando que religião não é apenas labial, não é de boca, mas é fundamentalmente de coração. É como se Paulo dissesse assim, quer saber a fé de uma pessoa? Veja como ela vive, olhe para as atitudes e não apenas para as palavras. Lembro-me, não é, do bispo que me ordenou o padre, ele falava que se fé fosse falar, o papagaio teria também fé, porque há muito papagaio que reza oração, mas não tem atitude nenhuma de cristianismo. Então veja que não são palavras, são atitudes, é o que Paulo vai dizer no capítulo 12. Então você que tem Bíblia, vamos abrir a Bíblia para você grifar esses versículos, para você partilhar aquilo que nós vamos aprender hoje aqui. Aprender, partilhar, crescer juntos, não é verdade? Três versículos só. Vamos já começar no versículo 9, o capítulo 12 da Carta de São Paulo aos Romanos, todo o capítulo 12, ele trata a respeito da verdadeira religião. Mas eu peguei esses três versículos, porque já dá pano para a manga, como falava minha avó, o negócio rende, então são esses três versículos, por hora está bom. O versículo 9 vai dizer o seguinte, que a vossa caridade não seja fingida, que o vosso amor não seja fingido. Aborrecei o mal, apegai-vos solidamente ao bem. Paremos aqui. O que é fingimento? Fingimento é algo que não é, mas parece ser, finge ser, é aparência. Então Paulo está dizendo para a igreja de Roma e para nós hoje, que o nosso amor não pode parecer ser amor, ele precisa ser amor. Não é um amor de aparência, não é um amor fingido, é um amor real. Que vosso amor não seja fingido, que a vossa caridade não seja fingida, ou seja, aparência não é verdade, é só para parecer ou aparecer. Vou contar o nome da loja, claro que não, nem o nome da cidade, mas nessas minhas missões por aí, eu fui numa cidade e me levaram para tomar um lanche numa padaria, muito bonito, uma padaria grande, coisas deliciosas. E do lado da padaria havia uma loja de produtos assim, não originais. compreende? São produtos não originais. Só que a dona da loja me conhecia, padre Cristian, que beijo, que alegria, falou, ô, Deus abençoe, e eu assisto a TV Evangelizar. Que alegria, continue, evangelizar é preciso. Ô padre, por favor, não estou aqui na porta da loja, o senhor não dá uma benção aqui para mim rapidinho, não? Eu falei, ô, vamos abençoar a sua loja. E eu fui abençoando. Andando pela loja, muita coisa bonita. Eu vi tênis da Nike, blusas de frio dessas marcas mais caras, né? Eu vi muita coisa lá. E falei com ela assim, mas a sua loja tá muito chique? Só tem marca de roupa cara? E ela disse assim, padre, pro senhor eu não minto não. É falsificado. Parece, mas não é. Mas é tudo coisa boa. Mas não são originais. Agora preste atenção na resposta dela. Mas as pessoas que vêm comprar aqui sabem. As pessoas sabem disso? Pelo padre, claro que sabem. Olha o preço de um tênis da Nike. Tá na cara que é falsificado. Mas o mundo que nós estamos, padre, não é o mundo que você tem que ter, mas você precisa parecer que tem. Ela me respondeu assim, não é o mundo que a gente tem que ter, mas tem que parecer que tem. Ou seja, não importa se é falso, parece verdadeiro, então eu vou falar que é verdadeiro e quem vai provar o contrário? Você entende que este pensamento sobre uma blusa, um casaco, um tênis, um relógio falsificado, ele pode ilustrar o que Paulo está falando de um amor falsificado, uma caridade falsificada. Você olha assim, ó, parece amor. Você olha assim, ó, parece que a pessoa gosta de você. Parece que a pessoa te ama. A hora que você começa a conviver com ela e vai puxando as coisas, era só a aparência. A pessoa não te amava nada. Quem nunca viveu isso? Com amigo, no namoro, onde você trabalha, na sua sala de faculdade, na sua escola. Não é verdade? Claro que não são todos, mas existem. O amor fingido, o amor que não é verdadeiro, mas que parece, mas que não é. Está vendo o que é religião, gente? Paulo está falando que para ter uma verdadeira religião, o nosso amor tem que ser verdadeiro. Jesus quando disse assim, eu te amo, eu te amo, eu amo a humanidade, eu amo a humanidade. Alguém poderia ter perguntado, como que ele nos ama? Como que eu sei que esse amor não é fingido? Aí Jesus vai dizer, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Bom, só e seus amigos, meus amigos, se fizer disso que eu vos mando, amai-vos uns aos outros. E Jesus morre na cruz. Quando você olha para a cruz, é um grito para a humanidade, eu te amo. Ali está a prova, não é um amor fingido, era um amor real mesmo. Ele subiu no madeiro, ele morreu por amor. E Paulo continua, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Eu vou explicar só porque nós estamos no programa, mas não precisa explicar isso aqui, né gente? Nós precisamos afastar daquilo que é mal, precisamos praticar aquilo que é bom, aquilo que faz bem. Agora preste atenção. Nem tudo que é bom, faz bem. E nem tudo que faz bem é bom. Então eu vou te separar disso aqui. Exemplo. Carne com gordura. Eu não gosto, tem gente que gosta muito. Carne com gordura. É gostoso? Quem gosta, adora. Uh, delícia. Claro, não pode comer todos os dias, de vez em quando, né? Mas a pessoa, não, eu gosto, eu quero comer todo dia. É bom? É bom. Faz bem? Não. Faz bem. Remédio. É bom? Não. É ruim. Mas faz bem? Faz. Essa é a diferença. Nem tudo aquilo que é bom faz bem. E nem sempre o que faz bem é bom. E onde que nós encontramos aquilo que é bom e faz bem verdadeiramente? Na palavra de Deus. Vivendo retamente a nossa fé, a nossa religião. É por isso que esse capítulo chama verdadeira religião. Alguém que se diz religioso ou quer ser religioso, ele tem que se afastar das coisas más e buscar o bem, e buscar as coisas boas para você e para os outros. Para você e para os outros. O povo julga, né? O povo julga. De vez em quando eu ando, não de vez em sempre, mas de vez em quando eu ando com uma cesta básica, no porta-malas do carro, lá da paróquia, e tem muita gente nessa época da pandemia passando necessidades. Quando eu vejo alguém que está passando necessidade, no semáforo, lá em Divinópolis, e aqueles rapazinhos jogando bolinha no semáforo, jogando bambolê, eles ficam fazendo aqueles números ali, né? Quando eu vejo que a pessoa precisa mesmo, eu dou uma buzinadinha e falo, ó, pega no porta-malas aí. Eu abro o porta-malas, a pessoa está toda feliz. Obrigado, minha mãe vai ficar feliz. É o que nós temos lá em casa para comer. E certa vez, alguém viu, não sei como que a pessoa viu, eu abri o porta-malas, o rapazinho pegou a cesta, fechou, eu fui. Chegando lá, onde eu estava, quase que eu falei o lugar, né? Chegando lá onde eu estava indo, depois da minha palestra, tinha um carro com o pneu furado. E a mulher, desesperada, falou que o carro dela não tinha macaca, etc. Eu falei, não, se quiser usar tudo o carro aqui, pode. Aí estava lá um rapaz, eu vou trocar para ela. Aí eu abri o porta-malas no controle, a gente perto do carro estava, abri o controle, ele olhou e falou assim, ó, não tem macaca aqui não? Não tem como trocar o pneu dela não? Eu falei, mas como não tem? Nós trocamos o carro há pouco tempo. Alguém disse, é padre, estou achando que junto com a cesta levaram o macaco. Olha o julgamento das pessoas, ele nem viu isso. A pessoa está apegada naquilo que é mal, julgando os outros negativamente. Quando eu cheguei perto do carro, ele tem um assoalho, parece um carpete. Na hora que eu tirei o carpete, estava lá na lataria do carro. O meu estepe e num retângulo assim, o macaco com aquele triângulo para sinalizar. Gente, por que a gente age assim com as pessoas, hein? Por que o ser humano está assim hoje em dia? Você olha para uma pessoa, você já atribui a ela o mal. Roubaram o macaco do padre. Por que não fala, olha padre, não é possível que o senhor dê uma cesta para alguém, a pessoa te roubou ainda, esse rapaz não era capaz de roubar esse macaco não. Vamos olhar direito no carro, vamos lá. A visão primeira é o mal, não é o bem. E aqui está falando, afastai do mal, apegai-vos ao bem. Bem para você, bem para os outros, né? Eu vejo casais apaixonados. Bonitinho, né? Casais apaixonados. Um olha para o outro e fala assim, ei, bem. Outro fala, estou bem. Não é? Olá, bem. Quer dizer, você faz bem para mim. Imagina um casal de namorado falando um com o outro, olá, mal. Olá, malvadeza. Eles falam bem, né? Meu bem. Hoje em dia, eu não gosto muito não, mas eu respeito, né? Hoje, eles estão falando muito vida. Vida! Nossa Senhora, é muita paixão, é muito amor. Vida! Aí virou outro. O que foi? Razão do meu existir. Nossa Senhora, que mel. Mas é o amor. É o amor. É bem para cá, bem para lá. O problema é quando vida é mal, né? A gente não quer viver com alguém que me faz mal. Eu já atendi mulheres, falam assim, Padre, se eu separar do meu marido, tem como eu anular o meu casamento? O que você quer separar dele? Ele está me fazendo mal. Enquanto ele era o bem dela, eles estavam unidos. Mas enquanto ele começa a fazer mal, ela quer se afastar. Viu, gente? Como que num versículo pequenininho tem tanta coisa? Nós precisamos buscar o bem para nós, fazer o bem para os outros. Você sempre será amado. Sempre será amado. O versículo 12. Olha, é um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia inteira. Eu gosto de vários, mas esse aqui me ajuda muito e vai ajudar você. Sede alegre na esperança. Paciente na tribulação. Perseverante na oração. Olha a verdadeira religião. Então aqui Paulo está falando sobre alegria, paciência e perseverança. Eu tenho que ter alegria, paciência e perseverança. Eu tenho que ser um cristão, um homem, um padre alegre, paciente e perseverante. Onde? Quando? Paulo responde. Paulo responde. Você tem que ser alegre. Não é só ficar num... Eu sou alegre. Você ri de qualquer coisa? Eu ri de qualquer coisa. Então você é bobo. Não é alegre. Aqui ele está falando. Sede alegres na esperança. A palavra esperança não vem de esperar. Vem do verbo esperançar. Que é jogar para frente. Empurrar. Incentivar. Realizar. Então alegria na esperança é eu fazendo o que consigo fazer e eu deixando Deus fazer o que compete a Ele fazer, eu serei alegre. Então por isso que eu tenho esperança. E a esperança é a minha alegria. Segundo, paciência. Paciência para esperar. É, mas não é para esperar um ônibus só, para esperar alguém chegar na sua casa. É paciência na tribulação. Quando a tribulação visitar o teu coração, quando aparecer problemas na sua vida, quando aparecer situações difíceis, paciência. Paciência. Você já ouviu falar de paciente? Paciente é a pessoa que tem paciência ou a pessoa que está doente no hospital, não é? Eu já visitei inúmeros pacientes. Como que o paciente é? Ele fica assim o dia todo. Pim. Pim. Eu acho que essa maquininha de hospital, essa opinião é minha, viu? Eu podia ter apito, não. Eu tinha que ser silencioso, gente. Você ficar num quarto de hospital, uma semana. Pim. Pim. Às vezes quando o pi para. Pim. Olha o doente. Pim. Chegou que eu estava morrendo. Esse apito não é mole, não é verdade? E o meu pai ficou internado um dia desse e estava lá. Pim. Pim. Aí parou. Pai, parou. Eu falei assim. Estou vivo ainda. Até que a pouco volta. Ele fez assim. Pim. Pim. Falei, voltou. Ele, graças a Deus. E a mulher do lado assim, ó. Eu disse, eu não estava morrendo ou não. É o pipe, né? Mas a paciência, gente. A paciência, a paciência nessa questão de paciente. Ou seja, deixa acontecer. Tem hora que você não pode fazer nada. O que é ser paciente? Ó. O paciente entra no hospital ali. Por conta. O que ele faz ali? Nada. O médico dá injeção. Faz exame. Dá remédio. Ele fica lá deitado. Haja paciência pra ser paciente. Agora você entende, né? Haja paciência pra ser paciente. E quando é que nós precisamos mais de paciência? Na tribulação. Quando as coisas não vão bem. Amém? Na tribulação. Quando as coisas não vão bem. E Paulo continua. Alegria na esperança. Paciência na tribulação. Perseverança na oração. Gosto muito da palavra perseverança. Nas paróquias. Eles usam muito. A perseverança pra qual etapa? Depois da primeira comunhão. E antes da crisma. Então esse período ali. Entre os dois sacramentos. Aquelas turminhas. Em algumas paróquias. Elas são chamadas de perseverança. Ou seja. Eles continuaram. Depois da primeira comunhão. Eles não pararam. Eles não desistiram. O ser humano está precisando de perseverança em todas as áreas. Aí a pessoa começa um curso de inglês. Acha o curso difícil. Abandona a bolsa. Abandona. Não quero estudar mais. Quero tirar carteira de carro. Tento uma vez. Tenta duas. Tenta três. Não dou conta não. Tá difícil. Vou abandonar. Não tem perseverança. Gente. Quantas pessoas. Só pra nós aqui. Tá bom? Quantas pessoas começam regime na segunda. E o regime dura só até na quarta. Não tem perseverança. Eu quero ficar musculoso. Eu quero ficar sarado. Eu quero ficar bombadinho. Aí vai pra academia. Levando peso lá quatro dias. Ah não. Eu não vi músculo não. Eu já larguei. Aí meu filho. Você malhou quatro dias. É. Não vi nenhum peitinho de pombo. Apareceu nada aqui. Vou largar. Falta-se perseverança. Começa-se muita coisa. Continua poucas. E terminamos quase nada. E Paulo está falando. A verdadeira religião tem que ter perseverança. E não é só perseverança naquilo que é nosso. É perseverança na oração. Continuar rezando. Rezar todos os dias. Buscar a Deus. Perseverança. Resiliência. As pessoas gostam muito da palavra iniciativa, né? Eu gosto muito da palavra acabativa. Nós temos que ter iniciativa. Nós temos que ter acabativa. Começou uma coisa? Termine. Começou um curso? Termine. Começou uma obra? Termine. Senão a nossa mente fica preguiçosa. Aí ele começa tudo e não termina nada. Tudo que essa pessoa começa aí é só fogo de palha. Queimou a palha, acabou tudo? Não, gente. E nós que somos cristãos, olha aqui, ó. Perseverança na oração. É o versículo 12. Alegria na esperança, paciência na tribulação. Perseverança na oração. Por último, o versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai-os e não os praguejeis. De todos, pra mim é o mais difícil. Talvez você achou mais difícil a caridade verdadeira. Talvez você achou mais difícil afastar do mal e procurar o bem. Pode ser que você tenha achado difícil a alegria na esperança. Ou quem sabe a paciência na tribulação. Ou talvez a perseverança na oração. Mas pra mim este é o mais difícil. É você ouvir alguém que está falando mal de você. Alguém que está detonando você. Alguém que está acabando com o seu nome. E você... Se firmar em Deus. Abençoar essas pessoas. E não praguejar. O que é praguejar? É reclamar. E para os antigos é o julgar praga. Julgar praga. Quando eu era padre novo, eu fui numa comunidade rural de Carmo do Cajuru. Uma cidade pequenina, perto de Divinópolis, onde eu moro. E nessa cidade uma senhora perguntou pra mim assim. Ô padre, é verdade que o senhor é um padre novo? É verdade? É verdade que praga de padre pega? Olha minha senhora, eu não estou preocupado com praga de padre. Eu estou rezando que a minha bênção pegue. Se a minha bênção pegar, eu estou feliz. Agora, se praga de padre pega ou não, acho que o padre devia julgar praga. Porque a palavra diz, ó. Abençoar e não os praguejeis. Praguejar de julgar praga. Tomara que isso tenha errado na sua vida. Tomara que você se estrepe. Jesus não gosta disso, né? Vocês conhecem a Bíblia, não conhecem, gente? Quando Jesus estava indo pra Jerusalém, ele passa na região dos samaritanos. Ele pega, eles podem dormir ali, fazer um lanche, etc. Felipe vai lá e fala, ó gente, Jesus está indo pra Jerusalém, nós queríamos ficar aqui. Não! Cai fora daqui. Fora daqui vocês. Os samaritanos não se estão bem com os judeus. Aí Felipe saiu, cuspiu no marimondo, chegou perto de Jesus. Ele falou, Jesus, o que esse povo, esses samaritanos aí, não quiseram nos acolher? Quer que eu reze ao pai e ele envia pólo de fogo pra acabar com essa cidade? Aí Jesus falou com o Felipe, ó Felipe, eu não sei de que espírito sois. Ou seja, eu estou pregando amor, eu estou pregando compaixão, eu estou pregando perdão. Quando você vem, só porque eles não quiseram nos acolher, jogar fogo nos caras, acaba com tudo? Qual é o seu espírito, Felipe? Ou seja, quem tem o Espírito Santo, nunca deseja coisa mal pro outro, mesmo que o outro te faça mal. Quem tem o Espírito Santo, não deseja mal para o outro, mesmo que o outro te faça mal. Se você achou esses três versículos interessantes, leia todo o capítulo 12 de Romanos. Amai-vos mutuamente, honre o outro mais do que você, não relaxeis com o vosso zelo, seja fervorosos, Servi o Senhor, ajudai os mais humildes, acolhei, olha aqui ó, a prática da hospitalidade, Alegrai-vos com os que alegram, chorai com os que choram, vivei em harmonia, não busque grandeza, Afeçoai-vos com coisas modestas, não sejais sábios pra vocês mesmos, Pessoa que fica se auto-elogiando, não, não faça isso, não pague o mal com o mal, Vive em paz com todos, não se vingue de ninguém, não deixe, olha aqui, tudo isso está no capítulo 12 de São Paulo aos Romanos. É a prática da verdadeira religião. Claro, aqui não é jogo, né gente? Você pode ler a sua Bíblia com uma caneta vermelha e uma caneta azul. Cada conselho de Paulo, aquilo que você faz, você põe um pontinho azul, Aquilo que você não faz, você põe um pontinho vermelho. Aí depois você olha se você está mais pra verdadeira religião ou pra uma religião de aparência, Uma religião falsa. Meus caros, um programa poderoso de hoje, Uma palavra que abriu os nossos olhos pra tanta coisa importante. Nós que somos de igreja, não é? Você que acompanha a TV Evangelizar, você que vai à missa, você que reza o terço, Você que lê a Bíblia, você que ajuda aí na sua comunidade. Esse capítulo 12 de São Paulo, Deveria ser lido nas nossas comunidades. Reunir todo mundo que trabalha na igreja, pra todo mundo ler o capítulo 12 de São Paulo aos Romanos. As nossas paróquias seriam mais amigas, não teriam tanta briga, tanta fofoca, tanta competição. Sugira isso na reunião. Romanos 12, a verdadeira religião. Gente, muito obrigado por você estar comigo em mais um encontro. Tenho certeza que esta palavra é capaz de gerar vida no nosso coração. E no final da nossa missão, nos acolher e nos levar para a vida eterna. Forte abraço e até o próximo encontro.